Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe todos os seus projetos. Estou passando por aqui para deixar uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de Deus para o seu dia. Mas antes, já se inscreva aqui no canal, já deixa seu like, já comenta aqui nos comentários. A palavra que eu tenho para os irmãos é, Salmo 129, versículo 1, 2. Senhor, Tu me ensundaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Deus conhece toda a nossa trajetória. Deus conhece o nosso levantar. Deus conhece o nosso caminhar. Deus conhece, entende e sabe os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente andamos aflito. Muitas vezes a gente andamos angustiado. Muitas vezes a gente andamos entristecido porque a gente querendo uma coisa e falamos com Deus e acha que Deus não está vendo. Acha que Deus não está escutando. Acha que Deus não está ouvindo o meu clamor e o seu clamor. Achamos que Deus não está ouvindo a nossa oração. Achando que Deus não está ouvindo o que nós pensamos, o que nós falamos com Ele. Tem momento que eu e você, nós estamos andando, às vezes pela rua, às vezes no trabalho, dentro do nosso lar. E a gente está conversando com o Pai. E no Salmo 39, deixa claro pra mim, pra você, que Deus conhece toda a nossa vida. Ele conhece toda a nossa trajetória. Possa que Deus está em silêncio, mas Ele está vendo o que está passando pela sua vida. Ele está contemplando o seu sofrimento. Ele está contemplando essa diversidade. Ele está contemplando essa luta. Ele está acompanhando de perto. Está vendo tudo. E no momento certo, na hora certa, Ele vai resolver. Ele vai te abençoar. Ele vai te entregar a tua vitória, a tua cura, a transformação na sua família, a libertação na sua casa. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei. Mas o Senhor conhece a tua trajetória. O Senhor conhece a trajetória da sua família. Fica tranquilo. Que quem está acompanhando de perto a sua vida é o Todo-Poderoso. Fica tranquilo. Quem está vendo tudo é o Senhor Jeová. Ei, acredita no seu sonho. Acredita nos seus projetos que estão dentro de você. Se existe um projeto dentro de você, é porque Deus colocou esse projeto dentro de você. Esse projeto não é em vão. Esse projeto não é coisas da sua cabeça, dos seus pensamentos, não. Se esse projeto está aí e esse projeto está no centro da vontade de Deus, esses projetos são de Deus. Ei, talvez você não está entendendo nada. Talvez você está se sentindo sozinho. Talvez você está se sentindo para baixo. Talvez você pode estar se sentindo abandonado. Dizendo ninguém cuida de mim, ninguém liga para mim. Mas o Senhor conhece o seu assentar, o seu levantar. O Senhor conhece o seu pensamento. Ele está vendo tudo. E se o Senhor conhece? Ei, se o Senhor conhece. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Ele sabe o que nós precisamos. Mas creia no propósito de Deus. Ei, creia que todas as vezes quando você passa pela sua diversidade, é o próprio Senhor acompanhando eu e você de perto. É o próprio Deus vendo tudo. Talvez você está sofrendo a infernidade. Talvez você está sofrendo porque a porta de emprego não se abre. Mas creia nas promessas do Senhor. Creia nas promessas dEle. Porque no tempo certo, na hora certa, essa história vai mudar. Essa história vai tomar outro rumo. Ei, essa história vai tomar outro rumo. Porque quando nós temos o Senhor Jesus, quando nós temos Deus, quando nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as coisas são diferentes. Quando nós temos a presença, as coisas são diferentes. Ei, é só acreditar. É só continuar caminhando. É só ir em frente, marchando. Posso que está doendo, posso que essa diversidade, essa luta, essa dor, está doendo. Posso que está sendo difícil, mas olha para o céu, olha para cima. Ei, porque Deus está acompanhando a sua vida de perto. Ele está vendo de perto. Você está tendo intimidade com Deus. Deus está tendo intimidade com você. Ei, continua tendo intimidade com Deus. Na hora certa, continua tendo intimidade com o Senhor na consagração, no jejum. Ei, continua tendo intimidade com o Senhor. Louvando, glorificando o nome do Senhor. Exaltando o nome dEle, dando a Ele toda a honra e toda a glória. Uma coisa que eu te falo, uma palavra que eu deixo para a sua vida é que o Senhor está acompanhando a sua vida de perto. O Senhor não está longe. O Senhor não está distante. O Senhor está vendo tudo. Ele está com o olho fitado em cima sobre a sua vida. Ele conhece a nossa vida. Ei, Ele que nos chamou. Porque antes que nós saíssemos do ventre da nossa mãe, foi o Senhor que nos chamou. Foi o Senhor que guardou a nossa vida. Então Ele conhece nós como ninguém. Ele conhece o Filho como ninguém. Ele sabe no tempo dEle. Ele vai te honrar. No tempo dEle, Ele vai te abençoar. No tempo dEle, o seu ministério, a sua vida, aleluia, vai deslanchar. Ei, só está passando pelo processo. Isso aí é só um processo. Isso aí é só questão de tempo. Isso aí é só questão de amadurecimento espiritual. Nós temos que entender o propósito de Deus para a nossa vida. Nós temos que entender o projeto do Senhor para a nossa vida. Mas Ele está acompanhando de perto. Possa que está sendo difícil. Possa que está sendo dolorido. Possa que está sendo, talvez tenha constrangedor o que você está passando. Mas aguenta firme. Fica firme. Não larga a sua cruz. Continua avante com Cristo. Continua perseverando. Porque lá no final está a tua vitória. Lá no final está o seu galadão. Lá no final Deus tem vitória. Deus tem transformação e libertação. Deus tem cura. Deus tem renovo. Deus tem restauração no casamento. Talvez o seu marido, esse final de ano, esse começo de ano agora, ele já começou. Talvez nos vícios. Mas creia que o Senhor tem o poder de libertar. Creia que o Senhor tem o poder de transformar. Creia que o Senhor pode fazer grandes coisas. Pela nossa vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.